Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nós vamos mostrar reportagens produzidas no campo, em diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, além da agenda de eventos, preços dos produtos agropecuários e, como sempre, uma receita especial. Confira os destaques dessa semana. Em São Miguel das Missões, um guardião de relíquias conta a história dos colonizadores da região missioneira. Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre trata animais resgatados para retornarem à natureza. No quadro Janela Rural, você vai conhecer experiências de implantação e condução do sistema de integração lavoura-pecuária no noroeste do Paraná. O cultivo de morango no quadro Emater responde. Na receita da semana, geleia de morango. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Um produtor de São Miguel das Missões se tornou guardião de relíquias que contam a história dos povos que colonizaram a região missioneira. O acervo começou a chamar a atenção e, assim, a família Guaço começou a construir um empreendimento de turismo rural. O turismo rural tem se fortalecido no noroeste do estado. Mas o que pode atrair os visitantes para o meio rural? O meio rural nos oferece várias alternativas para serem mostradas nesse espaço que é tão rico. Então, podemos buscar mostrar uma beleza natural, uma atividade que se desenvolve, um colipag, um pesquipag. Mas aqui nesse espaço em especial, está se buscando valorizar o turismo cultural. Que é mostrando e valorizando a história, a identidade da família e de vários povos que acabaram transformando esse espaço, colonizando. E que deixaram algumas peças, deixaram muita história, deixaram muito trabalho para as gerações que vieram depois. A propriedade a que a Vanessa se refere é da família Guaço, em São Miguel das Missões. Realmente, quando chegamos até aqui, somos convidados a deixar do lado de fora nossas preocupações. Um convite é revisitar o passado, nossa memória, de nossa família e de nossas comunidades. Ao mesmo tempo, se encantar com as belezas que o presente, a natureza nos apresenta. Chegamos ao Borraio Missioneiro. Tudo começou por essa chaleira e outras peças que eram da família de Jânio. Depois, outros objetos foram chegando, a visitação foi aumentando e a estrebaria deu lugar a esse espaço incrível, repleto de histórias que revelam a trajetória dos povos que colonizaram a nossa região. Para conhecer essa história, ou melhor, essas histórias, nada melhor do que ouvir a guardiã das 300 relíquias expostas no acervo, a família Guaço. Nós estamos aqui ao redor do Borraio, mas o que seria um Borraio? Borraio é o fogo de chão, onde a gente usa para se esquentar, tomar o chimarrão e cozinhar alguma coisa também. É o fogo onde fazia uma comida antigamente. E isso traz alguma lembrança para vocês? A família de vocês tinha esse costume também? É, o nosso antepassado, quando vieram, nós somos descendentes de italianos. E quando eles vieram, era a casinha de barro, coberta de capinha ou de tabunha, que nem esse aí está coberto. E o fogo era de chão, assim, né? Então é para reviver um pouco da história que a gente fez isso. Até o chimarrão tem outro gosto, né? Tá certo. É, o rodo do Borraio. E como é que foi que surgiu essa ideia de vocês de reunir todas essas relíquias no mesmo espaço? Isso surgiu em 2014, quando eu fiz o primeiro galpão ali. Daí eu tinha peças antigas da família, que eram relíquias da família. Daí eu fiz uma exposição ali naquele galpão para ficar, para quando a gente se reunisse, né? Recordar aquele passado. E daí muita gente olhava ali, gostava, e daí me oferecia uma peça para me guardar. E depois saiu uma festa do Colônio Motorista aqui na comunidade. E daí eu levei as peças que eu tinha aqui e coloquei a exposição lá na festa. E daí um rapaz amigo meu, que tem o ponto da memória, que hoje é maluncial missioneiro ali em São Miguel, ele me incentivou para me arrumar mais coisa e receber turista. E no momento eu achei que era impossível, que aqui era uma moradia muito antiga, casa velha, os galpões tudo velhos. E daí até ele disse, não, mas quanto mais velho, mais bonito. E daí eu fui sair atrás de peças. E uns me oferecem, uns até trazem peças aqui para mim. Então, foi assim que eu fui adquirindo essas peças aí. Alguma eu comprei, alguma que outra eu comprei. A maioria é doação. Outros dizem, né? Eu vou dar para vocês, porque daí lá está guardado, vocês vão conservar. De repente a gente fica em casa, daqui a pouco vai fora, né? As curiosidades são tantas, que a mente viaja ao conhecermos um pouco mais sobre aqueles que construíram nossas histórias e memórias. Aqui é a tafona, né? Que usavam para ralar a mandioca. Colocava a mandioca aqui, e aí arrojava aqui e caía lá na gamela lá embaixo. Mandioca ralada, para fazer a farinha. Lindo, que usavam duas manivelas para sovar o pão. E aqui é a maquininha, que isso aqui nós, que os italianos usavam muito para fazer o bígolo. Tem a trilhadeira, que usavam na colheita, né? Do soja, do trigo, do arroz. A carroça, que usavam também para puxar os produtos para casa. A carreta, também usada para carregar produto para casa, né? A grade, que tem um sistema de grade, ali tem outro sistema de grade. Ali tem uma prensa de alfafa, né? Bom, essa é uma unidade de produção de agricultura familiar, assistida pela EMATER de São Miguel das Missões, e que faz parte do programa de gestão sustentável da agricultura familiar. No caso, o sistema que predomina aqui é a bovinocultura de leite, né? A ONU, ela é composta pela base de pasto, pastoreio rotativo, inclusive irrigado, a irrigação da pastagem perene de verão, complementado com silagem e feno. Hoje são 22 vacas em lactação, produzindo em torno de 500 litros por mês, gerando a principal renda da família. Em 2015, nós tivemos consulta popular, através do FEAPER, onde se implantou todo o sistema de irrigação aqui na propriedade. Essa propriedade está com dois pontos de hectare, irriga praticamente a área de tífto, onde ele faz feno, e alimenta todo o gado dele, o plantel bovino de leite. Também podemos dizer assim, outra ação que se teve da EMATER, foi através do PRONAF, Crédio Investimento, onde ele utilizou para fazer a sala de ordenha. Então, hoje ele tem uma sala de ordenha nova, com um projeto. A equipe da EMATER acompanha essa propriedade há dois anos, através do programa de gestão da agricultura familiar. Onde nós temos um planejamento, e todas as ações são acompanhadas, e cada ano nós fazemos a repactuação, avaliamos o nosso planejamento, e fizemos um novo planejamento para a propriedade. Por outro lado, é uma família que tem as suas origens culturais, tanto na agricultura familiar de imigrantes italianos, e que se aculturou também com a questão da pecuária de corte aqui, que é forte nas missões, com as tradições gaúchas. E aí o Jânio Guás e sua família procuraram fazer um resgate cultural, e começou, por interesse próprio dele, por gostar disso, resgatando equipamentos e materiais, para expor, para ele lembrar da história do processo produtivo e cultural. Quando viu, isso tornou hoje um pequeno museu do agricultor aqui, da história colonial, e ao mesmo tempo, tradição gaúcha. De tal forma que, no civil, ele estava com um produto muito interessante para ser explorado na área turística, uma vez que São Miguel é um município que tem um atrativo turístico muito forte. São muitas histórias preservadas no borraio. Dos guaranis, dos portugueses e espanhóis que se estabeleceram no século XVII, das características multiculturales da região, que também foram incrementadas com os grupos de imigrantes que chegaram ao final do século XIX, início do século XX, como italianos, alemães, poloneses, entre outros grupos étnicos. Todos ajudaram a formar e foram marcados pelas características missioneiras gaúchas. Essa aqui é uma peça feita pelos guaranis, que era de socar o arroz, a canjica. E essa peça aqui tem mais de 300 anos. Aqui a pedra, nós chamamos de pedra cupim, eu não lembro agora o nome que eles chamam essa pedra aqui, que eles esquarejaram para fazer alicerce das casas e tal. A família tem um potencial de produzir os alimentos que são consumidos na propriedade e nisso também vem todo aquele aspecto que o turista vai poder usufruir dessa qualidade desses alimentos, de conhecer o que a família produz, levar embora algum produto também. Outro aspecto importante é o embelezamento da propriedade, os jardins, desde a entrada da propriedade até a sala de ordenha. E com esse potencial da questão dos alimentos, a família não conseguindo produzir tudo o que precisa para a venda, para o turista, a comunidade pode vir a se engajar e produzir outros produtos e oferecer ao turista também. Então, no fundo, a comunidade toda sai ganhando com esse turismo. Ficou curioso para conhecer todas essas relíquias preservadas pela família Guaço? O Borraio Missioneiro está localizado na comunidade de Mato Grande, a 12 quilômetros da sede do município de São Miguel das Missões. Ao chegar lá, o embelezamento de arredores, os equipamentos expostos e a hospitalidade da família não deixaram dúvidas de que você está no lugar certo. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 42,39, sem variação. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 138,90, com alta de 0,36. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 35,00, com redução de 1,71%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 76,48, com queda de 0,71%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 27,85, com baixa de 1,90%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 37,98, com redução de 0,18%. E veja no próximo bloco, o Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre trata animais resgatados para retornarem à natureza. A gente já volta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho